Olá, pessoal. Meu nome é Bia Wilcox, eu sou diretora da UAU Education. Estou aqui para falar um pouquinho das diferentes ofertas digitais que a UAU tem feito aos seus alunos, aos alunos do sistema UAU. São muitas mídias, são muitas ideias, são muitas vezes e-mails com uma palavra online ou recados no WhatsApp. Eu sei que tem muita gente confusa e eu estou aqui para tentar esclarecer. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar, que está acontecendo independente da quarentena e da pandemia, é o lançamento do jogo Wii Game. A gente já vinha falando desse jogo, a previsão do lançamento do jogo era no carnaval, a gente teve atraso por questões técnicas, ele foi lançado agora no meio da pandemia. E assim, bem corrido, porque a gente sabia que as crianças em casa, sem aula na escola, era mais uma ocupação e mais um divertimento para elas o uso do jogo. Então, só para entender, isso ia acontecer de qualquer maneira, já deveria até ter acontecido. Então, esse jogo Wii Game, vocês recebem no e-mail de vocês as instruções, explicando qual é o login, o login é o e-mail de vocês, com uma senha provisória que depois vocês trocam. Então, para isso, vocês precisam receber esse e-mail com as instruções, que ou é mandado diretamente pelo time da UAU, ou é mandado pela direção da escola de vocês, o nosso e-mail, e com ele as instruções. E aí vocês vão jogar, e eu peço até que mande feedback para a gente. Se postar vídeo em redes sociais, marca o UAU Education, marca o hashtag Wii Game, e a gente vai compartilhar nas nossas redes também, as crianças estão adorando. O que é legal é que eles brincam, se concentram ali, e continuam aprendendo inglês, aprendem até bastante. Então, essa é a primeira coisa que pode estar gerando confusão. É o nosso app, é o aplicativo, a plataforma gamificada de jogos educacionais, que é feito pela UAU em parceria com o Estúdio MTI, mas que ela vinha de qualquer maneira, tá? Não tem nada a ver com as coisas que a gente providenciou para esse período de quarentena. Agora, vamos ao período da quarentena. Muitas crianças estão sem aula ao vivo, presencial ninguém tem mesmo, e não tem aula ao vivo também online. Então, a primeira coisa é diferenciar o que é ao vivo do que é gravado, né? A gente chama de aula synchronous e aula asynchronous. É um termo em inglês para dizer o que é feito em sincronicidade ao vivo e o que é feito sem sincronicidade, gravado, para a pessoa ver quando quiser, quando puder, né? É meio como a Netflix, é meio como tantas coisas que você coloca no seu tempo, no seu horário melhor, tá? Então, a gente criou a plataforma UAU em casa, com previsão de aulas diárias para todas as idades de 2 até 11 anos. Essas matérias e essas coisas feitas na UAU em casa, elas não têm uma conexão direta com o livro. Eles têm livros, tá? Muitos deixaram o livro na escola, foram pegados desprevenidos, não levaram os livros para casa. Os livros estão presos na escola. Outros têm o livro em casa. Mas essa plataforma UAU em casa, até o dia 3 de abril, eu afirmo que não tem previsão de uso dos livros UAU. Ou seja, UAU mesmo, da editora UAU ou da editora Sem Gage, porque alguns alunos nossos usam livros da editora Sem Gage, um livro chamado Our World, tá? Essa plataforma UAU em casa tem uma previsão de uso diário, mas não tem aulas ao vivo. Tem aulas gravadas, próprias da UAU, né? Inclusive, eu gravei algumas histórias para as crianças. E tem aulas também de outras pessoas, outros vídeos que a gente disponibiliza para vocês. Eu sei que ela foi planejada, calibrada, pensada para criança em casa. Não é uma aula presencial que a gente fez e jogou para vocês. É uma aula prevista para ser dada em casa de maneira assíncrona, ou seja, sem nada ao vivo para ajudar. Claro que a gente está no WhatsApp o tempo inteiro para ajudar. E aí vem a última coisa que pode estar causando confusão, que são as aulas ao vivo. Inclusive, os americanos chamam de presencial também, porque não deixa de ser presencial. Está ali todo mundo se falando em tempo real. Essas aulas ao vivo, na UAU, vem acontecendo para os alunos diretos UAU desde a primeira semana de quarentena. A gente dá aula para os alunos de pré-escola, a gente dá aula para os alunos de Fundamental 1 e de Fundamental 2. E de Ensino Médio, na plataforma, com a carga horária normal que eles teriam se eles estivessem em sala de aula. E aí a gente agora, na semana passada para cá, a gente começou também a dar aula ao vivo para algumas das nossas escolas parceiras, para os alunos. E algumas escolas parceiras também estão se preparando para darem as suas aulas ao vivo para os seus alunos e contam com a UAU para fazerem todo o suporte de planejamento, ajudarem os professores, etc. Então, assim, só para vocês entenderem, eu falei aqui de três realidades. O aplicativo UAU Game, é uma coisa completamente diferente das outras e estaria acontecendo mesmo que tivesse todo mundo com a vida normal em sala de aula. A plataforma UAU em Casa, das três, a plataforma UAU em Casa. Essa plataforma, ela é feita para que os alunos tenham aulas diárias de inglês, toda explicadinha, tem trilhas de aprendizagem ali, tá? Para alunos de 2 a 11 anos e é essa que muitas escolas estão usando e está sendo bem bacana o retorno. A gente manda, inclusive, folhas para os pais imprimirem. Essas aulas não têm conexão ainda com os nossos livros didáticos, para ficar claro mais uma vez. E a terceira coisa, agora, as aulas ao vivo que alguns alunos estão tendo e outros não, tá? Então, tem aluno entrando na plataforma UAU em Casa e achando que vai ter aula ao vivo ali, não. Ali são todas as aulas assíncronas, aulas gravadas e planejamentos calibrados para situações offline, ou seja, situações em que o pai não está ao vivo com a gente, tá? Nas aulas ao vivo, cada professor se comunica com seus alunos e aí ele usa algumas coisas da UAU em Casa e outras do planejamento normal e ele tem tocado as aulas dele assim. É só para vocês entenderem. Agora, eu quero um último assunto, que são os livros didáticos, né? Muitos compraram material didático e tiveram que deixar na escola, como eu já falei antes. O que a gente vai fazer? Para que os livros didáticos comecem a ser usados, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar em casa e a gente precisa fazer teste, prova, tocar matéria até o final do ano, a UAU disponibilizou um link com todo o conteúdo dos livros digitais. Ou seja, vocês vão ter o livro do aluno na versão digital pelo tempo que durar a quarentena. Quando a quarentena acabar e vocês voltarem para a escola, esse link desaparece. Vocês param de ter acesso online porque vocês vão ter acesso ao livro físico que está na escola. Estão entendidos até aqui? Essa plataforma vai ser disponibilizada para todos os alunos que compraram material, claro, e que estão tendo aulas que usem esse material. No momento, são os professores que estão dando aula ao vivo. Tem professor que já está usando o livro, tem crianças que levaram o livro para casa. Então, a gente vai disponibilizar para todo mundo os livros. Aqui eles têm direito, na versão online, e aguardar que o professor demande que sejam usados. Seja na versão ao vivo, seja na versão gravada. Cada professor tem essa autoridade para determinar quais as páginas e o que vai ser feito. Essa é uma quarta coisa que não tem nada a ver com aquelas três primeiras. São simplesmente os livros acessíveis de uma maneira não física. Eu espero que agora isso fique um pouquinho mais claro para vocês. Ainda assim, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Mas eu acho que assim fica tranquilo. Por exemplo, eu recebi demandas de pais assim. Eu queria entrar na UAU em casa, não estou conseguindo porque tem uma aula marcada agora às 11h30. Eu não sei como isso chegou dessa maneira, esse pai. Mas na UAU em casa, não há aulas marcadas. A aula é feita no tempo de vocês. Ah, agora deu uma trégua, está tudo tranquilo aqui em casa, já almoçamos, vou lá para a plataforma UAU em casa fazer com o meu filho. Então cada um faz o seu horário. O que pode, eu imagino que possa acontecer, algumas escolas criarem um cronograma para o pai para facilitar e dizer assim, ó, duas horas, estudo inglês. E aí o pai entra achando que duas horas tem alguma interação ao vivo. Não tem. O UAU em casa não é para isso. O que a gente vai começar a fazer a partir da próxima semana é dar uns aulões ao vivo. Para todo mundo que quiser entrar. Mas isso é uma coisa que a gente ainda nem divulgou. Não tem data, não tem nada. Só para vocês saberem que vai acontecer. Então assim, estamos aqui. Qualquer dúvida que vocês precisem, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está aqui para ajudar. Eu sei que veio um tsunami aí de novos termos, um glossário totalmente novo para vocês. Mas eu estou aqui para explicar. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.